Pronto? Ah, agora sim. Bom, mas a ideia é fazer um tutorial muito pesado, mesmo porque agora depois do almoço eu imagino que querer competir com o sono de vocês, ou então aquela preguiça que dá depois do meio dia, seja uma coisa meio complicada. Então, por isso, a ideia é fazer a coisa o mais prática possível. Isso quer dizer que, no início eu vou dar uma introdução para vocês sobre alguns conceitos que a gente vai ver durante o tutorial. E depois a gente vai ver intercalado de tempos em tempos a parte prática, que é como é que aquela configuração que a gente está estudando, como é que a gente pode alterar determinado arquivo para conseguir determinada coisa que a gente quer. Enfim, coisas desse tipo. Primeiro, o que é o asterisk? Eu não sei se muita gente aqui já trabalhou, ou então se já conhece o que é. Então, por isso, eu vou dar uma introdução rápida, vou fazer um nivelamento. E depois a gente toca adiante. O asterisk, na verdade, ele é uma espécie de canivete suíço para PABX, baseados em IP. Ele suporta vários protocolos de VoIP. Aqui eu tenho alguns deles descritos. Por exemplo, o SIP, H323, MGCP e mais umas 4 ou 5. Aí no meio. Ele também pode ser usado para que a gente faça uma interligação com redes PSTN. Quer dizer, eu tenho o meu link com a telefone, com o meu E1. Eu posso pegar meus aparelhos que eu tenho hoje rodando SIP, por exemplo, e usar eles para que eu tenha realmente telefonia IP, fazendo com que eu saia por esse link, para ligações externas. Ele também pode ser usado para integrar várias soluções existentes hoje no mercado. Como ele tem suporte para vários protocolos, Isso incluindo também aqueles protocolos PRI, ele suporta Euro-USDN, ele suporta DMS-STEM, que é um padrão proprietário da Nortel, e uma série de outros protocolos. Aqui eu coloquei uma lista dos codecs de áudio que são suportados pelo asterisk. É uma lista bem extensa. Vale a pena ressaltar que alguns desses codecs, ele não faz, como é que eu vou dizer assim, a mixagem entre eles. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está falando com G711, e outra que está falando com, uma que tem suporte a G711, e outra que tem suporte a GSM, eu consigo com que o asterisk sirva de gateway para esses dois codecs. Então, quem está falando do seu lado com GSM, vai pensar que a outra pessoa do outro lado também está falando via GSM. Quem está usando G711 vai pensar que a outra pessoa também está usando G711. Ele faz isso de forma transparente, para a maioria dos codecs. Alguns deles, como o G723, por exemplo, ele não faz esse recurso. Ele só pega o G723 e faz comunicação com quem tem G723. Todos esses codecs, com exceção do G729, tem implementações open source. Todos eles têm a sua implementação de código aberto. Então, eles podem ser facilmente migrados para várias plataformas junto com o asterisk. Aqui eu tenho alguns exemplos de conectividade, como é que a gente pode trabalhar com o asterisk nesse ponto. Ele permite utilizar redes PSTN para chamadas. Aí eu posso usar tanto o E1, T1, caso seja dos Estados Unidos, e também posso usar aquela estrutura FXS e FXO, que são aqueles tradicionais telefones analógicos que a gente pega e liga. O asterisk é muito restrito quanto a essa parte de interfaces FXO, por exemplo. Eu posso comprar uma da Dijon mesmo, que é a que eles recomendam, que é a Dijon quem acaba bancando boa parte do desenvolvimento do código. Ou então, tem alguns outros modems que eu posso usar também, alguns com um chipset bem específico, como um Intel, por exemplo, que também permite usar ele como um modem desse tipo. Ele também permite que eu use a internet, que aí entra a parte de VoIP, para comunicação, que funciona como um gateway. E até mesmo alguns equipamentos podem ser utilizados também para comunicação via satélite. As interfaces que ele utiliza podem ser interfaces físicas ou lógicas. Quando eu digo uma interface física, eu quero dizer uma interface E1. Por exemplo, aquela que está fisicamente localizada, uma interface FXS, uma interface FXO. E uma interface lógica, que eu digo, é aquela interface que é baseada em software. Por exemplo, eu tenho um canal utilizando IP, usando o protocolo IAX, que comunica dois asterisks. Ou então, eu tenho um canal SIP que me permite sair para fora e fazer chamadas externas, utilizando um outro SIP server, além do próprio asterisk. Quanto a hardware, ele suporta oficialmente esses três tipos de hardware. As interfaces ZapTel, que ele chama, na verdade, isso é um driver, que é utilizado. Que é desenvolvido pela Digium, para os equipamentos Digium. Ele também suporta alguns outros recursos de telefonia para Linux e SDN para Linux. Aqui tem algumas características dele, das funcionalidades. Ele me permite, por exemplo, que eu coloque uma chamada em hold. E com música de fundo. Essa música pode ser MP3, pode ser Wave. Se eu tiver alguma outra aplicação rodando no servidor, que toque qualquer outro padrão de música, e transforme isso naqueles arquivos padrão RAW, ele vai lá e suporta sem maiores problemas. Ele também permite que eu tenha identificadores de chamada. Identificadores de chamada, inclusive, ele me permite que eu tenha também por nomes. Esse caller ID, ele me mostra se eu tiver recursos para isso. o nome e o número da pessoa. Inclusive, quando eu estou usando o E1. Se as duas pontas tiverem suporte a envio, se eles tiverem usando algum protocolo que me envia o nome também, ele mostra no display na hora que ele estiver tocando o telefone. Eu posso fazer também o bloqueio pela origem da chamada. Eu posso usar esse recurso. Isso daí é um recurso que, em toda a documentação, encontrei pelo menos umas quatro documentações a respeito desse bloqueio de identificador de chamadas, onde o pessoal usa muito para bloquear não só um endereço, mas também uma faixa de endereços. Eu tenho aqui outros recursos também, como aqueles cartões de chamada, onde eu coloco o PIN. Ele me libera para determinados minutos a ligação e pode fazer a tarifação disso também. Permite conferência, permite que eu tenha um banco de dados integrado com ele para pegar as informações de CDR. E uma série de outros recursos também, que isso aqui fica documentado, não vou me prender muito a isso. Ele tem também alguns outros recursos interessantes, aqui por exemplo, que é a capacidade de eu trabalhar com macros. Eu posso, dentro da configuração dele, criar uma macro que me facilite alguns recursos determinados. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante hoje, alguns exemplos de funcionamento com macros, inclusive para fazer o recebimento de fax. Eu posso ter, por exemplo, um número para receber fax, e aquele número poder receber fax para várias pessoas. E ele já colocar o fax direto na caixa postal da pessoa, imprimir o fax, fazer coisas desse tipo. Eu também posso fazer a transferência de chamadas, enquanto a transferência não é completada, ele fica tocando aquelas músicas de fundo. Eu posso ter o controle sobre o volume, posso ter o controle sobre qual música vai estar tocando. Aqui também a gente tem uma outra série de recursos, como por exemplo, a conversão de protocolo. Eu posso ter alguém falando com SIP numa ponta, alguém falando H323 na outra. A pessoa que está com SIP está com G711, o outro está com GSM. Tudo isso. Aqui também tem algumas outras informações. Por exemplo, o voice mail dele. É um voice mail que eu posso ver, posso receber por e-mail, posso ter grupos de pessoas no mesmo voice mail. Inclusive, eu posso ver via web também as mensagens de voz que as pessoas deixaram. Isso a gente vai ver também um pouco mais adiante. Aqui eu vou falar um pouco sobre as expressões que são utilizadas, e as expressões vão ser utilizadas principalmente durante o tutorial de hoje. FXO. FXO é aquela interface que a gente vai ter que ligar. É aquela interface que, na verdade, resumidamente falando, é o conhecido telefone analógico. É aquele aparelho que vai ter que ser ligado em algum lugar que gere um sinal de discagem, um tom de discagem. E esse tom de discagem, na verdade, é o FXS. Quando a gente compra uma placa, por exemplo, uma Digium, que tem quatro interfaces, FXO e FXS, na hora que a gente vai comprar a placa, a gente especifica quantas delas são FXO e quantas delas são FXS. Então, nessas placas, para cada uma das interfaces, é colocada uma pequena placa auxiliar engatada ali, que diz se aquele ponto ali vai ser um FXS ou um FXO. Isso aqui é uma expressão conhecida, que é a rede PSTN, que é a rede pública de telefonia. Aqui a gente também tem uma outra expressão, que é usada, mas é muito pouco utilizada, que é o ADSI, que é um conjunto de padrões para telefones analógicos, que pode, por exemplo, criar serviços de soft keys no telefone. E SDN também, eu vou passar, porque é muito conhecido pelo pessoal. É aquele serviço que pode carregar voz e serviços digitais. Aqui é um tipo de interface, essa interface PRI, é uma interface composta por um canal D e 23 canais B, no caso de um T1, ou um canal D e 30 canais B e uma interface T1. Essa interface BRI também é uma variante do PRI, a gente consegue dois canais B e um canal D. Aqui é uma outra expressão que vai ser muito usada, só que isso aqui já é bem conhecido também, não vou me parar muito, fica mais para a documentação. Não é que é VoIP, não é que é VoIP sobre P. Essa daqui é uma outra expressão, que é o D e D, que significa a possibilidade de eu receber uma ligação direta no meu ramal. Então é uma coisa tipo descagem direta ramal. DTMF são aqueles sinais, aquelas frequências que a gente manda, que podem ser de 0 a 9, sustenido, asterisco, ou então de AF. Apesar disso, o que é geralmente usado é o de 0 a 9, sustenido e asterisco. Para isso. Aqui também é um outro recurso, que é o DENIS, que me mostra o número de quem está, o número na verdade que foi discado. Eu posso ter um número que ele direciona para o meu, eu posso ter alguém que discta para esse número, eu posso ter alguém que discta diretamente para o meu. Ele vai mostrar sempre o número que a pessoa discou. E aqui tem uma coisa que às vezes o pessoal confunde muito, por isso eu coloquei aqui também, que é telefonia IP. Às vezes o pessoal confunde muito telefonia IP com VoIP. VoIP é uma coisa que já existe há bastante tempo atrás. É aquela história dos dois computadores se comunicando com acesso à internet, falando utilizando IP, como meio de transporte. Telefonia IP vai um pouco além disso. Telefonia IP é a capacidade de eu ter um terminal com VoIP, podendo se comunicar com qualquer outro, tendo ele VoIP ou não. Então quer dizer, eu tenho um terminal que suporta, então uma impressora que suporte a telefonia IP, quando eu consigo pegar um telefone IP desse, por exemplo, e ligar para um celular, eu posso ligar para alguma outra rede, que não esteja dele mesmo. Aqui são alguns conceitos que eu vou passar rapidamente, porque depois eu vou me deter melhor neles. Aqui são alguns que vão ser utilizados durante o tutorial para configuração. Esse daqui, em especial, agentes. O que são agentes? Agentes são aqueles telefones, aquelas extensões, que podem receber uma ligação e estão registrados em algum lugar. Isso quer dizer que geralmente são registrados em filas. E o que é uma fila? Uma fila é um conjunto desses agentes. Onde é que é muito usado isso? Isso é usado em call center. Porque eu posso ter uma fila no call center para receber, por exemplo, eu tenho 15 pessoas no call center para atender uma demanda de ligações para um determinado número. Então, cada uma dessas 30 pessoas é considerado um agente nessa fila. E esses agentes que estão nessa fila para receber essas chamadas do call center, eles podem ser fixos, que eu vou lá e digo assim, a pessoa X vai estar sempre no ramal determinado, ramal Y. Ou então, eu posso chegar, não é sempre que aquela pessoa vai estar ali, ela vai entrar só quando houver, por exemplo, uma utilização muito grande. Hoje a gente está com uma chamada, um número de chamados excepcionalmente alto, então nós vamos colocar mais duas pessoas para atender e dar suporte. Então, essa pessoa que está de fora pode discar para algum número e automaticamente ela vai ser ingressa nessa fila. Então, ela vai virar mais um agente dessa fila. Então, essas filas, onde a pessoa vai entrar para ser atendida, elas possuem lista de espera. Essas listas de espera, elas geralmente contêm uma música de fundo e podem ter também uma determinada configuração para que a cada 15 segundos, 30 segundos, ele me dê uma mensagem do tipo, não esquecemos de você, você será atendido em mais dois minutos. O tempo médio de espera é quatro minutos para essa fila. E aí vai. É esse tipo de coisa que pode ser feito. E também tem uma outra maneira de tratar com filas dentro do asterisco, que é poder escolher para qual fila jogar a pessoa. A pessoa ligou para o número e atende um menu. Se você é nosso cliente especial, se você tem tal serviço, aperte isso. Ou então coloque o número do seu contrato, daí ele olha no banco de dados, vê que a pessoa é um cliente especial e automaticamente aumenta a prioridade dela na fila. Eu posso ter uma prioridade de 0 a 10, onde 10 é a maior prioridade. Quer dizer, se tiver 10 pessoas na fila, ele vai ser jogado para frente e os outros 9 vão ficar esperando, sem saber que aconteceu isso. Então, esse recurso de filas é bem interessante. Um pouco mais adiante, a gente vai ver passo a passo, como é que a gente pode configurar uma fila, uma fila mais simples, uma fila com um pouco mais de recursos para poder usar. Quando eu falo de configuração, do asterisk, essa é uma coisa que é uma coisa que quer dizer um pouco de confusão, que é a ideia de contextos. Eu já escutei casos de pessoas que falaram comigo sobre o asterisk e disseram assim, a maior dificuldade que a gente tem do asterisk é saber por onde começar. Porque se fala muito assim, como configura contextos, como se trabalha com contextos, mas da ideia de contextos mesmo, e aquele passo básico, como eu configuro um número, como eu configuro dois ramais ali dentro para fazer os dois se comunicarem, para dar o primeiro passo, isso é uma coisa que a gente não encontra muito hoje na documentação. Então, a ideia aqui é fazer com que se tenha, primeiro, a ideia de o que é essa conceituação de contextos, o que é uma conceituação de uma extensão para vocês, e logo em seguida, assim que der esse conceito, mostrar os arquivos de configuração e depois disso, mostrar uma configuração básica, que seria assim, um passo a passo para configurar, inclusive a gente vai fazer isso aqui depois, para configurar dois ramais, fazerem os dois se comunicarem, fazerem com que um dos ramais entre em uma fila, para que atenda as pessoas. Então, o que é o contexto? O contexto, na verdade, ele é um conjunto de regras para o envio e recebimento de chamadas. Toda vez que eu faço uma chamada e essa chamada entra para o asterisk, ela vai entrar para algum lugar. Esse lugar para onde ela vai entrar é um contexto. Então, lá dentro vai acontecer assim, eu vou pegar, eu vou entrar e vou olhar passo a passo. Eu estou discando para o número 200? Não. Eu estou discando para o número 300? Não. Eu estou discando para o número 400? Sim, estou. Se eu estou discando para o número 400, tem que fazer esse, esse e esse passo. Quer dizer, se é para o número 400, 400 na verdade é um telefone SIP, então eu tenho que direcionar usando o SIP para aquele outro aparelho. O telefone 200 é um número H323, então eu tenho que direcionar usando aquele aparelho. Ou então eu chego no final, o número 200 não existe. O que eu faço então se o número 200 não existe? Bom, então nesse caso eu vou ter que dar uma mensagem para a pessoa dizendo assim, você desculpa para um número inexistente ou então simplesmente um sinal de ocupado por alguns instantes e jogo a pessoa para fora depois. quase todos os arquivos de configuração do Asterisk ele trabalha com a ideia de conceitos. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, um arquivo de configuração de SIP, eu tenho que dizer para onde as minhas chamadas que eu uso SIP vão. Elas vão para determinado contexto. Se eu tenho um arquivo de configuração de H323, para onde vai isso? Isso vai para o contexto de H323 que está configurado lá dentro. E por aí vai. E a X também é outro protocolo que eu não cheguei a falar para vocês também, que é um protocolo usado pelo Asterisk. Aqui eu tenho assim também o conceito de terminais que a gente vai usar em alguns momentos durante o tutorial, que são pontos que podem originar e receber chamadas. Pode ser um SIP, pode ser um H323, pode ser qualquer um, enfim, um terminal, um telefone. Enum. Enum é uma coisa que eu vou falar muito rapidamente para falar para vocês, que é um... Na verdade, esse protocolo não seria talvez a palavra mais certa, que é uma maneira de mapear endereços PSTN para algum formato que possa ser consultado via internet. Ele é definido por essa RFC. No que que isso daí nos ajuda, por exemplo? Eu posso ter isso configurado de tal maneira que ele consulte primeiro se aquele número que a pessoa está tendo a buscar e tem suporte a Enum. Se tem, ele tenta o endereço H323 ou CIP ou qualquer outro que esteja ali dentro. Se não, daí ele tenta via telefonia normal daí. Canais. Gostaria-se que internamente, quando eu faço uma chamada de um terminal a outro, logicamente ele define um canal. Isso é um canal, é uma espécie de identificador único, esse canal. E através desse canal eu posso ver nos logs depois se houve algum problema com a comunicação, por que a comunicação caiu, quem desligou, quem não desligou. todo canal tem um identificador único. Dificilmente a gente vai ter dois identificadores iguais para o mesmo canal, mesmo porque isso é um número, se não me engano, de 25 ou 30 caracteres hexadecimais. O conceito de canal é o mesmo, se eu estiver usando um H323, tentando conversar com um CIP, o conceito de canal vai ser o mesmo, porque vai ser um canal interno do asterisco que vai ser usado. A única coisa que ele me diz é que em uma ponta é CIP, e na outra é H323. Extensões. Na verdade, extensões aqui, que a gente vai usar, são uma espécie de ramais. Dentro de cada módulo de configuração do asterisco, eu configuro extensões. Por exemplo, esse telefone CIP está com a extensão 3456. Essa é a extensão dele. A extensão CIP 3456. Eu posso ter uma extensão IAX 4567. Por aí vai. Depois, internamente, dentro dos contextos, a gente vê como tratar isso. Membros. São os canais que estão aptos a receber chamadas que entram em determinada fila. Na verdade, um agente, quando entra em uma fila, ele ingressa em uma fila, ele recebe o nome de membro. É um agente que está apto a poder receber chamadas para aquela determinada fila. Aqui a gente vai entrar um pouco agora na parte de instalação do asterisco. E fazer um comentário rápido, né, de como é que anda o suporte do asterisco para todas essas plataformas. O asterisco ele pode ter buscado via CVS, que é o que o pessoal recomenda para pegar a versão estável dele. Não é? E... Existem alguns pacotes pré-compilados para algumas distribuições de Linux e também ele tem para os portes do FreeBSD. O que acontece? Ele foi inicialmente desenvolvido para trabalhar com o Linux. Então, o Linux é aquela plataforma que é oficialmente suportada pelo pessoal da Digium, que toda vez que sai uma filtro nova sai já pronta para funcionar com o Linux. É aquela distribuição que geralmente é utilizada. Não é? Saiu mais recentemente, não é? Isso realmente não faz muito tempo que saiu uma versão que se eu não me engano o nome é Winsterisk. É alguma coisa assim. É que é uma versão já pré-compilada para Windows. A configuração é muito semelhante. Ele tem o CipServer como a versão de Linux tem. Ele tem suporte a IAX também como a versão de Linux tem. Vários suportes. Então, é muito parecido. FreeBSD também. É muito parecido com a distribuição de Linux. A principal diferença entre o FreeBSD e o Linux são os drivers. Eu não tenho suporte para o FreeBSD, por enquanto, pelo menos, a parte de interfaces PRI. Tem uma biblioteca que se chama LibPri que a gente trabalha junto com o Asterisk e essa biblioteca é a que dá suporte às interfaces PRI para ele. Quer dizer, se eu tiver um FreeBSD até pode ser que já existam hoje, mas em versões iniciais. Porque a última vez que eu tinha visto isso acho que faz uns dois meses atrás o pessoal já estava pensando em fazer isso. Eu não consigo, por exemplo, usar o 1E1. Aqui eu consigo usar as filters de SIP, as filters de AX. Eu também não consigo usar H323 com o FreeBSD porque o FreeBSD não é, o suporte não é muito parecido com o do Linux. O Linux ele usa uma biblioteca que é o OpenH323 que também foi portada já para o FreeBSD. Mas por alguma razão não tem uma compatibilidade muito boa com ele. O Windows também está descartado essas duas possibilidades que é o LibPri e as interfaces da Digium. Eles também estão trabalhando em cima disso para poder fazer funcionar com o 1E1. Isso. E alguns outros que também são parcialmente suportados. Aí a gente entra Solaris no meio disso. Não é que consegue ter uma versão não tão recente quanto essas três aqui de cima e com recursos um pouco mais limitados. A versão estável do Asterisk hoje é a versão 1.0 A versão 1.1 está batendo aí já já está saindo acredito que não demore muito. Geralmente quando não se tem necessidade de uma filtro muito recente ou então não se tem algum problema que impeça a utilização da versão 1.0 daí a gente acaba preferindo por ela mesmo. Agora quando se tem algum problema alguma outra coisa ah eu queria uma determinada Future que é uma Future nova por exemplo a LibPri nova tem suporte a QSIG e os outros a LibPri mais antiga não tem suporte a QSIG como é que eu faço? Eu tenho que apelar para o CVS. O problema do CVS é que muitas vezes ele é incompatível com alguns módulos que existem hoje externos para o Asterisk. um exemplo de um módulo que geralmente dá problema com as versões mais novas do CVS as versões mais novas que eu digo que eles tem isso anteontem ainda e é o módulo do MySQL o módulo do MySQL ele me permite que eu tenha o meu CDR dentro de uma uma base de dados MySQL isso facilita muito na hora de fazer a consulta na hora de gerar uma bilhetagem do sistema como é que foi a utilização tudo isso e também tem alguns outros pacotes que a gente pode pegar junto com o Asterisk tem a LibPree que é aquela biblioteca responsável pelos protocolos utilizados nas interfaces Free ZapTel que é aquele que cuida de mais baixo nível que é do EU1 em si do T1 então das FXE e das FXO e esse outro módulo aqui ele me permite que eu pegue e tenha alguns adicionais nesses adicionais entra o CDR para o MySQL em si alguns sons extras que eu venha ter porque junto com o Asterisk eu levo com o pacote uma série de arquivos de som aqueles arquivos de som que eu digo você desculpa o ramal tal você tem tantas mensagens de voz sua caixa postal anterior tem tantas mensagens todas em inglês apesar de que já saiu agora teve acho que foi ano passado que saiu eu não me lembro quem foi eu estaria sendo injusto se eu dissesse o que eu lembro e dissesse outro nome mas eu realmente não lembro quem foi eu posso conseguir isso depois para vocês quem é que gravou como é que foi feito isso as mensagens do Asterisk em português isso já tem acho que desde o ano passado e é só substituir que funciona às vezes pode parecer um pouco estranho porque as mensagens originais são em inglês então você fica um pouco complicado isso mas enfim a ordem que deve ser instalada e os drivers que devem ser instalados os pacotes para poder compilar o asterisk que são esses aqui os aptel a biblioteca libpri caso a gente use pri e o asterisk em si depois a sequência de instalação deve ser rigorosamente essa aqui de cima porque o asterisk quando compila ele precisa de algumas bibliotecas aqui de cima mesmo que eu não tenha nada da Digium instalada no meu computador preciso compilar isso daqui também aqui diz o que são esses drivers da aptel que são os drivers para as bibliotecas das placas Digium e eu tenho aqui também um driver que é chamado de zt-dummy por que isso? porque algumas aplicações alguns módulos do asterisk necessitam do clock das placas da Digium para funcionar um exemplo é o de conferência nós temos um módulo que se chama MeetMe esse módulo permite que eu tenha várias pessoas numa mesma sala eu posso configurar uma sala discar para ela e todo mundo que entra lá sai falando junto eu posso ter essa sala com senha e tudo e caso eu não tenha nenhuma dessas placas instaladas para ele usar o clock ele utiliza esse driver aqui para fazer isso de outra maneira essa biblioteca aqui LibPria que vai dar suporte para as interfaces entre elas aqui a gente tem a 4SS DMS10 que é da Nortel EuroISDN e aí vai e atualmente na versão CVS a gente também tem suporte já a QSIG na versão stable dele o QSIG já aparece ele aparece não documentado mas sim nos códigos fontes e se tentar rodar ele eu já garanto de antemão para vocês que ele não funciona ele funciona começou a funcionar a partir das versões mais recentes do CVS mas ainda não está muito estável por isso se puder ser evitado esse protocolo pelo menos por enquanto não tem maiores problemas quanto a instalação tem algumas bibliotecas que eu preciso que estão essas aqui e os seus respectivos pacotes de desenvolvimento também aqui tem algumas instruções como é que faz para buscar via CVS essas instruções a gente pode conseguir direto da própria página do Asterisk eu coloquei aqui para que ficasse documentado como é que é e aqui tem uma característica o release que eu pego é 1.0 porque eu quero o release estável que é o mais recente dele mais recente release estável que é o 1.0 e quer dizer eu pego todos os todos os pacotes aqui todas as bibliotecas referentes a 1.0 quer dizer que vão compilar devidamente com a versão 1.0 a versão da ZapTel que é compatível com o Asterisk 1.0 o LibPri que é compatível com ele e os outros também para compilar também é muito simples não é é só entrar e dar um make make install não tem maiores mistérios a única observação que fica aqui é que na ZapTel essa daqui é uma compilação que foi feita para o kernel 2.4 se alguém porventura estiver usando o kernel 2.6 na hora que for dar o o make install antes dele tem que dar um make 2.6 que daí ele compila para o kernel 2.6 também tem outra característica que eu posso ou não na hora da instalação instalar os exemplos esse sample ele vai me gerar uma série de arquivos .conf do Asterisk no seu devido diretório de instalação geralmente vai ter C-Asterisk aqui aqui também estão os adicionais para instalar suporte ao MySQL e eu depois simplesmente dou um make make install e ele vai é importante que antes de eu instalar isso daqui eu tenha também os pacotes de desenvolvimento do MySQL instalados para rodar ele eu uso esse comando que ele já starta já vai gerando log já faz tudo e uma coisa que às vezes é bom ter um cuidado aqui dentro desse safe asterisk tem aquela variável limit que vai me setar o número de arquivos abertos simultaneamente por usuário e esse número tem que ser um número alto então é bom cuidar isso porque as vezes a pessoa olha dentro do arquivo e diz assim nunca vou usar mais do que determinado número de arquivos abertos ele usa o asterisk é um devorador não é de arquivos abertos aqui como é que a gente pode planejar um sistema de PABX a gente vai ver isso agora logo em seguida o que consiste em fazer um plano por exemplo de discagem eu tenho que escolher para onde vão as chamadas que eu quero fazer por onde vão entrar as chamadas que vem de fora como é que eu vou pegar e vou tratar essas chamadas que estão saindo quem vai ter permissão de sair porque eu posso dizer que só algumas pessoas tem permissão de fazer chamada internacional ou eu posso ir mais além ainda eu posso dizer assim quem quiser fazer uma chamada internacional tem que digitar uma senha antes para poder fazer essa chamada e todas as chamadas que entram eu tenho que ver também como é que vai como é que vão ser tratadas elas se elas elas vêm via via rede PSTN como é que vai ser tratado isso se elas vêm via um outro servidor CIP ou então um outro servidor IAX que é o asterisk como é que vai ser tratado e como é que a gente vai fazer o processamento dessas chamadas aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre esses arquivos de configuração aqui a gente tem o asterisk.conf que é o arquivo responsável por toda a configuração de diretórios do asterisk quando a gente compila o asterisk com alguma opção menos menos prefix igual a tal ele vai já colocar aqui dentro os caminhos os arquivos de configuração o caminho das caixas postais porque as caixas postais geralmente elas ficam dentro do do varispool se eu quiser colocar isso em outro lugar eu estou livre para poder colocar também e qualquer outra outra coisa referente a diretórios é tudo lá dentro esse arquivo aqui extensions.conf é o arquivo onde contém todas as regras de discagem e aqui dentro dele é onde contém a descrição de todos os contextos que existem dentro do asterisk eu posso dizer que a pessoa que está que uma pessoa determinada quando vai discar para fora entra por um contexto a outra entra por outro para sair então todos esses contextos são configurados aqui dentro e aqui tem de novo a descrição do que é o contexto que é aquele conjunto de regras aqui eu tenho um exemplo imagina assim que eu tenho um contexto que se chama contexto principal esse contexto principal é por onde vão entrar todas as minhas chamadas imagina assim tudo que entra que entra externamente vindo da minha rede pstn vindo da minha telefônica telefônica que eu tenho o link tudo entra por aqui o que acontece ele vai dar um include que ele pode pegar um segundo contexto e anexar esse e vai ver aqui é por o número 3504 se sim ele vai dar um dial usando o zip para chamar essa pessoa desse ramal em seguida ele vai pegar caso a pessoa não atenda ele vai passar para o vice-mail da pessoa senão ele vai desligar caso a pessoa atenda isso a gente vai ver com mais calma depois isso aí foi só um exemplo esse arquivo aqui o zip.conf é onde eu vou configurar todos os meus clientes zip e não só os clientes zip que vão registrar no meu asterisk mas também eu posso dar um asterisk para me registrar em um segundo servidor zip isso quer dizer eu posso usar ele para registrar clientes em servidores remotos aqui eu tenho por exemplo a descrição cadastro cliente zip que se registra no servidor local cada um desses clientes ele pode estar em um contexto diferente aqui eu tenho um exemplo de configuração nesse exemplo aqui eu tenho um registro eu estou pegando estou registrando esse número com essa senha xx nesse determinado servidor e depois eu vou dar esse identificador interno para ela para quando eu quiser fazer uma chamada para esse daqui que está registrado externamente eu posso usar esse daqui esse identificador aqui eu também estou criando um segundo identificador mas é para um cliente que vai se registrar aqui esse cliente vai fazer o seguinte ele vai configurar o seu aparelho o seu zip phone para apontar para o IP e a senha e a senha dele vai ser essa daqui xxxx quando essa pessoa que está registrada aqui tentar fazer uma ligação com o aparelho dele ele vai ser jogado externamente para esse contexto aqui ele vai ter a caixa postal dele que é esse o que isso aqui quer dizer quando eu coloco essa linha aqui mailbox eu vou fazer com que toda vez que essa pessoa tem uma chamada na sua caixa postal ele mande uma mensagem utilizando o zip avisando a pessoa que ela tem uma mensagem na caixa postal um exemplo nesse telefone que tem suporte a a voicemail vai estender a luz no gancho nele vai ficar uma luz vermelha e uma cartinha do lado dizendo que eu tenho um recado eu posso apertar no botão de mensagens dele e ele me mostra a mensagem aqui eu tenho o identificador da pessoa e aí vai isso daqui talvez algumas pessoas que tem aqui não achem estranho esses números aqui 10, 715 asterisco 100 alguma coisa esses são os números do INOC DBA que nós temos aqui do INOC BR aqui eu também tenho um arquivo que me permite fazer a configuração dos meus clientes H323 na verdade essa configuração aqui esse arquivo aqui H323 ele se baseia em um em um módulo que não é o módulo original do asterisco o asterisco originalmente ele tem um módulo que se chama H323 que é o responsável por toda a parte H323 dele adicionalmente a gente pode usar um outro módulo que é melhor do que este que é o módulo OH323 que é o módulo externo então aqui eu posso configurar com ele posso cadastrar gatekeepers ele posso dizer que ele se registra em algum gatekeeper para poder receber chamadas usando aquele gatekeeper ou fazer chamadas usando ele eu posso fazer com que ele mesmo haja como um gatekeeper fazendo com que clientes H323 terminais H323 se registrem nele isso é uma coisa muito útil aqui eu tenho um exemplo de configuração nele eu tenho por exemplo a porta que é 1720 que é a porta tradicional de H323 para início de chamadas e tem algumas outras séries de configurações como o treinamento H245 que me permite tudo isso eu posso também especificar aqui para facilitar a vida de administradores de Faro a faixa TCP e UDP que vai ser usada para isso eu posso colocar uma faixa pequena também por exemplo eu não vou ter mais do que 10 chamadas acontecendo ao mesmo tempo eu coloco 20 portas aqui aqui eu tenho também o máximo de chamadas simultâneas que ele vai permitir que é nesse caso aqui ele está colocando como 20 chamadas que eu possa fazer para fora chamadas que eu possa receber também como 20 e o simultâneo quer dizer o total é 20 aqui se eu quisesse que eu tivesse 20 de saída e 20 de entrada eu deveria colocar 40 aqui por exemplo aqui como é que ele vai tratar quando eu clicar no teclado por exemplo no teclado numérico de um cliente H323 ele vai tratar como tom isso e por aí vai e aqui uma coisa importante todas as chamadas de clientes H323 que estiverem registrados aqui e entrarem para cá eles vão entrar dentro desse contexto VoIP H323 esse é um contexto que eu crio dentro do arquivo extensions.conf aqui é como eu vou fazer o registro dele o gatekeeper que eu vou usar vai ter esse 192 26811 para registrar esse asterisk e o alias que eu vou usar vai ter esse daqui esses dois como ele se registra eu não vou me parar muito agora para falar H323 é só um comentário mas assim ele se registra em um gatekeeper como sendo um gateway isso quer dizer ele vai se registrar no gatekeeper e vai dizer assim o meu prefixo é o prefixo determinado então toda vez que algum cliente H323 que esteja no gatekeeper que ele se registrou K99 alguma coisa ele vai automaticamente jogar essa chamada para cá e eu vou pegar com isso e poder tratar porque vai entrar aqui dentro desse contexto VoIP H323 aqui eu coloquei algumas configurações diferentes a codecs eu estou usando como codec de áudio o G711A esse codec de 64K mas é um codec que é compatível com a grande maioria dos clientes e também coloquei como quantidade de frames 20 porque também posso usar vídeo para isso posso usar H261 para vídeo só que nesse caso só se eu tiver 2H323 se falando aqui eu tenho um outro arquivo que se chama zapata.conf é aqui dentro desse arquivo onde eu vou configurar toda a parte referente à interface PRI onde é que eu tiver eu posso colocar EURISDMDMS para vocês verem que tem mais tipos aqui e o tipo de switch que eu estou usando é o DMS100 que é aquele para interligar com os centrais Nortel aqui embaixo também indica que eu vou enviar o meu identificador de chamadas não é eu estou usando o cancelamento de eco também por software e uma série de informações aqui quer dizer que eu vou enviar o color ID para a pessoa como eu recebi eu não vou forçar um determinado identificador quando eu sair por essa interface aqui quer dizer que eu não estou escondendo também o identificador que entrar por ela transferência também é permitido apertar transferência de chamada geralmente os telefones SIP e outros telefones também tem aquele botão de transferência que a gente pode transferir uma outra chamada e uma série de outros recursos também que depois isso aí está documentado não vou me parar muito aqui e uma característica aqui eu dou um número de um grupo para ele que vai ser grupo 1 então ele vai ser assim interface vai ser Zapata grupo 1 para esse conjunto aqui eu também tenho um arquivo que me permite configurar a música que vai ficar tocando de fundo no asterisk essa música ela pode ser como eu falei para vocês mp3 ou então algum outro formato geralmente mp3 que a gente usa para isso eu posso ter várias classes de música eu posso ter por exemplo uma classe de músicas para quando eu quiser transferir uma chamada uma classe de música para a fila 1 uma classe de músicas para a fila 2 isso daí é facilmente configurável aqui dentro e aqui aquela característica que mostra que ele suporta vários tipos de áudio aqui a gente tem um exemplo bem simples de configuração classes por exemplo eu criei uma classe chamada default que é a classe que vai ser a música de fundo para todo mundo caso não especifique uma eu tenho um diretório aqui ó que vai ser esse varlib asterisk music on hold alguma coisa assim mp3 tá todos os mp3 que tiverem aqui dentro desse arquivo vão ser tocados sequencialmente quando a pessoa estiver em uma fila tá e quem é a aplicação que vai tocar isso é o é esse medplay aqui tá com essa especificação aqui tá como linha para gerar esse tipo de saída a gente tem um arquivo tá que é o arquivo de configuração do mais que l para o cdr tá que é esse daqui que é o cdr mais que l aqui tem um exemplo de configuração dele não é uma vez que eu tenha esse arquivo configurado tá eu posso automaticamente não é todas as chamadas que forem feitas fabrício o que quer dizer cdr acho que metade do pessoal aqui não tem a mínima ideia do que que é isso tem a tradução eu posso dizer o que que é tradução eu pego aqui já mostro agora pra que que serve cdr é assim cada chamada ela é registrada em em algum lugar ela é registrada de que forma o número de origem o número de destino a hora da chamada quem quanto tempo essa chamada ficou ficou sendo feita o status dela se ela foi atendida ou não e em cima disso eu posso pegar essas informações e fazer billing disso como eu sei o número de origem o número de destino quanto tempo ficou esses dados podem ser é bilhetagem isso exatamente então com esse tipo de informação em um banco de dados a parte de processamento fica muito mais simples por default ele larga isso num formato chamado CSV que é separado por vírgulas isso aqui eu tenho o nome do banco de dados o hostname a senha o username que foi usado a porta informações referentes a uma SQL tem uma coisa que eu posso mostrar para vocês agora já que o Fred falou de CDR um exemplo de CDR é isso daqui aqui eu tenho o seguinte eu tenho uma interface que pode me mostrar todas as chamadas que foram feitas e recebidas pelo asterisk dentro da dentro daqueles parâmetros que foram passados isso quer dizer que se eu não colocar nada ele me mostra todas as chamadas que eu tenho eu tenho 31 chamadas e como é que está isso o que ele grava lá dentro do banco de dados a data da chamada o canal que foi usado que é aquele canal único para cada chamada o número de origem o nome e o número de quem originou a chamada o número destino o que aconteceu se a chamada foi respondida se ela ficou só chamando e não foi respondida ou se estava ocupado alguma coisa assim e a duração do lado da chamada por exemplo duração 6 segundos essa chamada então com isso com esse tipo de informação é possível gerar uma bilhetagem de utilização do asterisk isso tudo está dentro de uma base MySQL tem um arquivo aqui que é o iax.conf que vai fazer as configurações referentes ao protocolo iax eu coloquei um um desenho aqui do lado de um hardware que não faz muito tempo que ele foi lançado com suporte a iax da Digion ele é aquele aparelhinho pequenininho onde de um lado é um RJ45 o outro é um RJ11 a pessoa pode ligar um telefone normal nele e na outra ponta liga um cabo de rede ele pega o endereço via DHCP e sai funcionando então esse esse arquivo aqui é o arquivo que é usado para configurar esse tipo de equipamento por exemplo ou então uma interligação com outro asterisk uma característica do iax ainda mais na versão 2 é que tem como a gente conseguir criptografia com ele eu posso ter dois asterisks se comunicando e com criptografia durante a a conexão eu tenho um outro arquivo aqui também que me permite pegar e ver como andam os logs na verdade ele me permite que eu configure os logs tem vários níveis que eu posso usar para configurar e aqui tem um exemplo de logs eu estou mandando gerar em um arquivo de messages os warnings os erros as notícias os debug e até um verbose esse arquivo messages aqui ele fica dentro dentro do var log asterisk messages esse arquivo aqui é onde eu vou configurar os meus agentes para serem usados em filas aqui é a configuração de genu caso eu queira usar esse daqui é um arquivo que me permite que eu coloque ou que eu retire algum determinado módulo do asterisk vamos supor que eu não queira usar sccp posso chegar aqui e avisar que eu não quero usar sccp aqui tem um exemplo de configuração dele onde eu dou um no load para este módulo aqui e o auto load igual a yes quer dizer que tudo que tiver dentro do bar var lib asterisk módulos eu vou pegar e vou carregar aqui o arquivo de configuração das filas que é responsável pelas chamadas que vão para aquela fila as filas possuem agentes como eu tinha dito e elas podem ter algumas mensagens que são configuradas como propagandas tempo médio de espera e a posição da pessoa dentro da fila o rtp.conf é aquele que vai me especificar as portas que eu vou utilizar para o protocolo rtp aqui tem por exemplo nesse exemplo aqui eu vou usar da porta 10 mil até a porta 20 mil mais do que isso não precisa estar aberto a configuração de voicemail o asterisk ele me permite também que eu tenha voicemail e esses voicemails podem conter diferentes contextos internamente e cada um deles pode estar em diretório isso me permite que eu controle melhor a parte de cotas tem um arquivo também que é o meetme.conf que permite que eu configure as conferências dentro do asterisk essas conferências podem ser com senha podem ser sem senha aqui tem algumas variáveis que a gente pode usar durante a programação do asterisk essas variáveis são úteis em vários casos aqui tem uma série delas você vai ficar mais como documentação para que vocês possam consultar depois já está explicado do lado o que cada uma delas faz essa daqui por exemplo o horário que a chamada foi atendida posso usar para jogar um arquivo externo com isso o canal SIP que descou o número transferido também essa daqui o nome de quem descou e o número de quem chamou a pessoa e uma série de o nome do canal em uso o nome do contexto atual onde eu estou data e hora atuais e mais algumas informações aqui também que podem ser consultadas depois para vocês que não vão me prender muito nisso porque senão fica muito acaba ficando muito pesado isso aí fica mais se vocês vão usar algum dia quando precisarem trabalhar com programação mais a fundo entre o asterisk então fica documentado isso essa é uma série de variáveis que foram coletadas que foram colocadas aqui para vocês já vou pular mais algumas aqui e vamos direto para a parte de configuração passos para a criação de um ramal telefônico agora sim a gente vai entrar realmente na parte que é a parte onde a gente vai ver a coisa um pouco mais prática isso porque até agora a gente colocou como é que estava como é que são os arquivos de configuração como é que o que que é o contexto algumas expressões e agora a gente olha como aplicar isso tá o que que eu tenho que fazer então para criar um ramal telefônico primeira coisa é configurar ele no seu respectivo arquivo de configuração se é um cliente CIP eu vou ter que cadastrar aqui se é um cliente H323 aqui SCCP aqui e aí vai não é muito bem uma vez cadastrado esse contexto eu tenho que pegar e tenho que esse número eu tenho que escolher qual o contexto que vai ser usado para ele esse contexto não é ele é especificado já dentro da própria configuração do ramal como eu tinha visto anteriormente depois o que eu faço eu defino dentro do arquivo de extensões o extensions.conf o que que vai ser feito com aquela chamada originada por aquele ramal aqui é um caso prático tá eu tenho dois telefones CIP que estão registrados eu quero na verdade registrar dois telefones CIP no asterisk que utilizem o contexto simples 1 cada um desses telefones aqui eles podem somente um falar com o outro e não podem fazer chamadas externas eu tenho aqui a configuração do telefone 1 como é que vai ser ele vai ser a extensão 3456 o nome dele vai ser atendente 1 o telefone 2 eu tenho a extensão 3457 e o nome vai ser atendente 2 então vamos primeiro passo não é que nós temos que fazer que é cadastrar esses telefones tá pra isso eu entro dentro do arquivo CIP.conf tá isso daí já pode ser feito logo após a instalação do asterisk tá por default a instalação depois que a gente dá aquele make samples ele vai lá e instala todos arquivos .conf então com isso eu posso vir aqui configurar já essa extensão ali dentro né esse daqui vai ser o identificador tá da minha extensão o tipo friend esse tipo friend quer dizer que ele é uma pessoa que vai poder fazer e receber chamadas o host quando o host está como dinâmico quer dizer que eu posso pegar e estar em qualquer lugar tá se não se eu colocar aqui um endereço IP quer dizer que eu tenho que estar sempre com o meu telefone naquele endereço IP especificado tá o username que a pessoa vai usar pra registrar isso daqui né a senha que ela vai usar é essa secreto 1 tá o identificador de chamada dela vai ser esse daqui atendente 1 tudo que está entre o sinal de menor e de maior vai ser o número que é o caller ID que é o número que vai aparecer na outra ponta tá e aqui é o contexto que a gente tinha definido anteriormente né que é por onde a pessoa ia sair que é o contexto simples 1 a mesma coisa aqui eu faço pra um outro contexto que é o contexto que é desculpa que é pro outro ramal que é o ramal 3457 tá a configuração exatamente igual ao do anterior ó só muda aqui a senha secreto 1 pra secreto 2 e os ramais aqui até eu ouvi um equívoco deveria ser atendente 2 aqui agora aqui ó a gente vai ver o que que vai fazer com aqueles dois telefones porque se eu simplesmente cadastrar os dois aparelhos e digo tudo bem vocês são um contexto simples 1 quando um ligar ele vai cair dentro desse contexto simples 1 caso ele nem esteja cadastrado desse contexto simples 1 ele vai dar sempre sinal de ocupado porque ele não vai saber pra onde ir não vai saber o que fazer então o que que eu coloquei aqui ó eu coloquei que quando uma chamada entrar por aqui e for pro número 3456 etapa 1 não é etapa 1 vai ser discar pro endereço CIP 3456 quando eu fizer isso tá esse número 3457 que discar 3456 vai entrar aqui vai bater aqui olha é esse fechou opção 1 discar pra lá discar por 20 segundos aqui né se não atender em 20 segundos desliga a mesma coisa acontece aqui ó 3457,1 discar pra cá não atendeu em 20 segundos desliga não é e aí a gente tem configurado já depois que deu o make install tudo se colocar essas linhas já tem dois telefones funcionando tá esse já é o um primeiro passo e e que pode servir assim de impulso pra que se crie coisas novas utilizando isso tá agora vamos pegar esse exemplo né e trabalhar um pouco mais com ele vamos fazer o seguinte pegar e acrescentar uma secretária eletrônica tá aos telefones que foram configurados tá e a senha inicial da secretária eletrônica não é vai ser 1,2,3,4 tá e o número que eles vão ter que discar pra ouvir a mensagem da secretária eletrônica é acerisco 100 tá quer dizer a gente vai pegar exatamente a mesma configuração que estava antes e acrescentar esses recursos novos primeira coisa a alterar é o cip.conf tá o que que tem de diferente desse pro anterior essa linha tá eu tô dizendo que essa pessoa esse telefone aqui né agora vai ter um mailbox que é 3,4,5,6 que vai estar dentro do contexto de mailbox que é o contexto default a mesma coisa aconteceu pra esse né vou ter que criar a caixa postal depois pra ele que é a caixa postal 3,4,5,7 tá bom eu inclusive vou fazer uma coisa eu vou pular esse e vou ir direto pra esse tá depois eu volto pro anterior de novo depois que eu configurei aquelas caixas postais lá dentro do cip eu tenho que vir aqui dentro desse arquivo que é o arquivo voicemail.conf não é como eu coloquei ó arroba default quer dizer que isso tem que estar dentro do contexto default tá aqui então eu criei descoberto 3,4,5,6 3,4,5,7 senha 1,2,3,4 que é a senha inicial o nome atendente 1 e-mail atendente1 arroba empresa ponto com ponto br por que que eu coloco o e-mail aqui do lado também porque eu posso configurar ele pra que envie anexado o a mensagem envia e-mail pra pessoa também né mas a gente não vai colocar agora tá então assim ó fica como sendo atendente 1 e atendente 2 como é que eu faço agora pra configurar a caixa postal eu tenho que vir dentro desse arquivo né que é onde acontece tudo em matéria de regras dentro do mesmo contexto onde eles estavam antes eu pego e coloco logo a parte logo abaixo dessa linha tá a seguinte linha a voicemail né e esse conteúdo o que que ela vai fazer ele vai tocar por 20 segundos aqui em cima se ele não responder em 20 segundos tá ele vai passar pra etapa 2 o que que é a etapa 2 vai tentar alegar uma mensagem na caixa postal tá esse u na frente tá é de unavailable e ele vai mandar essa mensagem que quando esse daqui de cima não tiver disponível tá chamar até cair vai mandar um recado pra caixa postal 3,4,5,6 tá dentro do contexto opa desculpa que era contexto default aqui nós temos o seguinte tá depois que deixar a mensagem ele desliga caso aqui em cima tá ele pegue e esteja com todas as linhas ocupadas ele vai acrescentar 101 isso é um padrão do asterisk que tá toda vez que tá ocupado né e ele vai acrescentar 101 e vai jogar pra cá então eu vou cair numa segunda mensagem essa mensagem aqui vai dizer assim ó a pessoa não está disponível no ramal determinado essa daqui vai dizer a pessoa está ocupada no ramal determinado tá esse b na frente é de busy e vai jogar lá a mesma coisa aqui tá pra pra esse outro tá ele vai fazer e aqui eu vou fazer uma coisa que foi um uma falha que é assim ó asterisco 100 pronto com isso eu vou fazer cada um deles tá quando entre quando digite asterisco 100 não é cair aqui por que eu coloquei esse wait 1 no início tá porque eu quero que ele espere um segundo antes de me dar a mensagem você tem tantas mensagens na sua caixa postal ou então a mensagem digite sua senha por que? porque se a pessoa tira o telefone do gancho não é e antes de colocar na orelha ela começa tá 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 como o atendimento é imediato né quando ela vai colocar na orelha já está a mensagem andando então pra evitar isso a gente espera um segundo e em seguida já dá a mensagem o que é que isso daqui vai fazer? ele vai pegar não é e vai executar um voicemail bem com essa variável tá essa variável tá documentada anteriormente como sendo a variável da pessoa que descou que é o número do identificador quer dizer quando o número 3456 descasse asterisco 100 ele vai cair aqui no voicemail main como 3456 e automaticamente vai dar a mensagem pra ele digite sua senha ele digita a senha e aparece a mensagem acho que aqui foi acho que eu tô no ah aqui são os passos pra ficar registrado como se cria um voicemail tá então isso aqui do dia foi falado antes não é aqui é mais um pouco sobre o o módulo OH223 não é que pode ser utilizado em vez de ficar em vez de usar o original não é a versão mais atual dele pode ser buscado aqui desse módulo não é e uma coisa importante antes de usar esse módulo não é a gente deve pegar e tem instalado essas bibliotecas aqui o 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 aqui tem um exemplo de configuração do o 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 Esse exemplo aqui, eu tenho onde iniciam as portas do TCP, as portas do ADP, então onde vão, é muito parecido com os outros. Aqui eu tenho um exemplo, que é ele registrado em um Gatekeeper. Esse exemplo aqui, é ele registrado em um Gatekeeper da Radivision. Olha como é que ele se registra aqui, asterisk, que é o nome que ele tem lá. É o número que foi colocado lá, 75 mil, o IP dele. Olha como ele se registra, é como sendo um Gateway. Eu tenho vários outros terminais aqui, que estão registrados, mas esse daqui é o único que entra como Gateway. Esse daqui é um MCU, também, que está registrado ali. Com isso daqui eu consigo que, toda vez que alguém tiver o seu cliente H323, qualquer uma dessas pessoas aqui, e discar 99, alguma coisa, vai automaticamente ser jogado para dentro do asterisk. Daí eu posso fazer com que um cliente H323 com isso, se comunique com outro que tem SIP lá dentro. Ou então IAX, ou então SCCP, qualquer um deles. Aqui eu tenho um exemplo de configuração, como é que eu posso fazer lá dentro. Vocês viram que até agora, todas as chamadas, eu usava dial SIP e alguma coisa para fazer a chamada quando era SIP. Quando é H323 e eu quero fazer a chamada usando o Gatekeeper, eu uso isso daqui. Ou H323 e o que eu quero chamar. Isso daqui vai fazer o seguinte. Isso daqui é uma regra, que vai fazer com que qualquer coisa, esse sublinhado na frente, vai fazer com que qualquer coisa que comece com o 01, diz que para essa extensão aqui, o H323, pegando o número que foi discado e tirando o 2 da frente, por causa do 01. Então se eu discar 01, 35, 04, por exemplo, se alguém discar 01, 45, 78, vai parar, vai discar para essa pessoa aqui, independente do protocolo que ela estiver usando. Uma das coisas que o Asterisk faz bem é a parte de conferências. Eu consigo poder... Maurício, a gente vai parar daqui 5 minutos. Não sei como é que você está pensando em continuar aí, mas a gente tem umas perguntas por internet aqui. Certo. As perguntas podem ser deixadas para o final ou vão... Tá bom, tudo bem, podemos deixar para o final. Porque assim, eu acredito que mais duas transparências, e a gente comece a parte de configuração usando a interface gráfica. Usando os telefones como exemplo, criando ramais, criando filas, tudo isso aqui. Tudo bem, então... Se for alguma coisa... Não, não, deixa para o final, tá bom. Mudar o... Eu posso usar também ele, tá, para criar salas de audioconferência. Para isso ele usa aquele recurso, como eu tinha falado, do anti-clock, das placas digital. Se não, eu posso usar o ZT-Dummy. Passo para a criação de uma sala. Eu tenho que criar uma sala dentro do arquivo MeetMe, e depois eu jogo essa sala para dentro do meu Extensions, dentro de algum contexto. Um exemplo do arquivo MeetMe. Isso daqui é um exemplo, tá, de uma sala que pode ser usada. E aqui eu pego essa sala, tá, e dentro do arquivo Extensions, e uso ela. Uso como? Toda vez que alguém descapa o número 2500, né, opção 1, ele vai dar um wait, esperar um segundo. A opção 2, ele vai dizer o seguinte. Ó, para entrar na conferência nome Vconf1, que é a conferência que está configurada aqui anteriormente, tá. Eu pego e tenho que digitar uma senha, tá, porque essa conferência tem uma senha. E aqui são os parâmetros que eu passo. A opção 3 vai me desligar depois que isso estiver terminado. Aqui eu tenho um exemplo de configuração de agentes, tá, de filas e de extensões, tá, para usar esses agentes. Tá, aqui eu tenho a concentração de filas, tá, que é feita através do arquivo Ques. Cada fila pode ter agentes táticos ou dinâmicos, como eu tinha dito. Os agentes podem estar espalhados por vários servidores ou outros servidores VoIP, também. Eu posso ter um CIP Express Router com um agente, posso ter também um hostilisque remotamente com outro agente. Tá, aqui estão alguns recursos, tá, das filas, né, mais detalhados. Eu tenho vários tipos de fila que eu posso usar. Tá, isso a gente vai ver agora na configuração, né. A configuração dos agentes também, eles estão configurados através do arquivo agente.conf. Tem dois tipos de login. Aquele login onde a pessoa vai se registrar e fica sempre escutando aquela... É como se eu tivesse nunca desligado, sempre escutando aquela música de fundo. E o outro é esse daqui de baixo e o outro é o de cima, que é o que vai ter o retorno. Quer dizer, quando alguém quiser falar com aquela fila, né, vai tocar o telefone do agente. E aqui a gente tem exemplos de fila. Tá, também. Aqui eu tenho a fila 1. Com alguns exemplos, né, que fica mais documentado, isso que a gente vai ver mais na prática agora. Até fica mais fácil de explicar. Tá, o arquivo agentes.conf, que eu tenho que configurar nele. O extensions.conf, como é que eu configuro. E aqui eu entro na parte de macros também, que a gente vai... Pode ver depois do intervalo, então, que eu não sei que horas... Não entendi. Meia hora. Não entendi.